Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 9.839 dividido em 13 partes. Quanto que dá? Amigos, antes de continuar, já deixe aquele like para ajudar o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Professor, já sei o que o senhor vai fazer. O senhor vai escrever a tabuada do 13 para a gente se preparar para realizar a divisão. Muito bem, você acertou! 0 vezes 13 é nem 1 vezes 13, então dá 0. 1 vezes 13 dá 13. 2 vezes 13 é muito fácil, dá 26. 3 vezes 13 dá 39. 4 vezes 13, professor, não sei. 4 vezes 10 é 40. 4 vezes 3 é 12. 40 mais 12, 52. Então, 4 vezes 13 é 52. Professor, não entendi. Se você precisar, faça a continha do lado e coloque o resultado, tá certo? 5 vezes 13. 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 3 é 15. 50 mais 15 dá 65. 6 vezes 13. 6 vezes 10 é 60. 6 vezes 3 é 18. 60 mais 18 dá 78. 7 vezes 13. 7 vezes 10 é 70. 7 vezes 3 é 21. 70 mais 21 dá 91. 8 vezes 13. 8 vezes 10 é 80. 8 vezes 3 é 24. 80 mais 24 dá 104. 9 vezes 13. 9 vezes 10 é 90. 9 vezes 3 é 27. 90 mais 27 dá 117. 10. Professor, e se eu não souber fazer de cabeça, assim, a conta? Ah, você pode fazer a continha separada e colocar o resultado aqui. Na verdade, às vezes, para fazer uma divisão, você nem precisa saber a tabuada toda. Eu só coloco aqui para ajudar a gente, tá? Por exemplo, basta às vezes que você saiba algum resultado específico ali apenas para poder realizar a divisão. No final, eu explico melhor isso aí. Vamos começar. Dá para começar pelo 9? Não, porque 9 é menor que 13. E pelo 98 já dá? Dá sim. 98 é maior do que 13. Então, vamos começar por aqui. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 13 dá um produto mais próximo de 98 sem passar? Professor, 8 vezes 13 dá 104. Só que passa, né? Então, a gente vai ficar com 7. Porque 7 vezes 13 dá só 91. Escrevemos 7 no quociente. 7 vezes 13 é 91. Escrevemos bem aqui. E realizamos uma subtração. 98 tira 91 dá 7. Até porque 91 mais 7 dá 98. Pode ver, ó. 91. Coloca mais 7. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Se você coloca mais 7, dá 98. Beleza, professor. Entendi. Depois de uma subtração, o que eu faço? Baixo o próximo algarismo. Forma-se que número? Forma-se o número 73. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá um produto mais próximo de 73? Professor, olhando a tabuada, eu vejo que é o 5. Porque 5 vezes 13 dá 65. 6 vezes 13 dá 78 que passa. Então, realmente é o 5 mesmo, né? Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 13 dá 65. Escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. Vou fazer essa subtração completando. Como assim, professor? É só pensar. Estamos em 65. Falta quanto para chegar em 73? 65. Põe mais 5, chega em 70. 70. Põe mais 3, chega em 73. Então, a gente adicionou 5 e 3. No total dá 8. Como assim, professor? É muito fácil. 73 menos 65 dá 8. Por quê? Porque 8 mais 65 dá 73. Eu completei o 65. Eu vi quanto que faltava para chegar em 73. E era 8. Então, 8 é a diferença entre 73 e 65. Professor, acho que entendi. Você vai ter outras oportunidades para treinar, ok? Depois de uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo. Forma-se que número? Formou-se aqui o número 89. Depois de baixar o algarismo, fazemos a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 13 dá um produto mais próximo de 89 sem passar? Professor, 7 vezes 13 dá 91. Só que passa, né? Exatamente. Então, vai ser o 6, professor. 6 vezes 13 dá 78. É o que chega mais perto sem passar. Então, escrevemos 6 no quociente. 6 vezes 13 é 78. Escrevemos bem aqui. E realizamos uma subtração. Essa subtração é muito fácil. Observe, 89 menos 78. 9 tira 8 dá 1, até porque 8 mais 1 é 9. 8 tira 7 também dá 1, até porque 7 mais 1 é 8. Se você fizesse completando, você ia ver que 78 para chegar em 89, falta mesmo 11, ok? Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, nós vamos encerrar por aqui, dessa vez. Por que, professor? Porque eu quero fazer uma divisão com quociente e resto. Professor, quando que eu vou fazer uma divisão com quociente e resto? Ótima pergunta. Quando o que sobrar, você ainda não puder continuar dividindo. Como assim, professor? Dê um exemplo, por favor. Claro. Vamos dar um exemplo. Suponha que 9.839 livros devem ser divididos igualmente para 3 escolas. Nenhuma escola pode receber mais do que a outra, ok? Então, 9.839 livros devem ser divididos para 3 escolas. Cada escola receberá 756 livros. E haverá uma sobra de 11 livros. Porque aqueles 11 livros não poderão ser divididos igualmente para 13 escolas. Concorda comigo? Porque 11 é menor do que 13. Professor, entendi. Como é que eu verifico que essa divisão foi realizada corretamente? Ótima pergunta. Basta multiplicar o divisor e o quociente, pegar o produto e adicionar a ele o resto. O resultado deve ser igual ao dividendo. Se não for, a conta está errada. Vamos multiplicar. 13 vezes 756. Prontinho. 13 vezes 756 dá 9.828. Professor, mas não deu igual a esse aqui. É porque eu ainda não adicionei o resto. Vamos adicionar o resto. Prontinho. Observe que 13 vezes 756 deu 9.828. Adicionamos a esse produto o resto, que era 11. E obtivemos 9.839, que é justamente o dividendo. Isso significa que a nossa divisão com quociente e resto foi realizada com sucesso. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!